Enrique Cereso, gerador do sucesso Às vezes eu menti pra nadiena Quantas vezes eu chorei na tua frente Te confesso que não fiz, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Me diguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora, chora Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Perfeito, perfeito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Perfeito, perfeito Quantas vezes eu menti pra não te enganar Quantas vezes eu chorei na tua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Me diguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora, chora Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Perfeito, perfeito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Perfeito, perfeito Oh, 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 oh de vocês Oh, 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 oh ou oh Me sentiu na pele Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá doendo é, tá chorando é Henrique Cedes, o gerador do sucesso Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se fica o brilho dela Deixa eu te dar um beijo Que coisa louca Depois eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar Fique filmando, eu tava quieto no meu canto Pra ver se vai cortar Deixa o daldão, chega aí Te dei um papo, você não deu resposta Tudo bem, um dia vai, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Que sempre te merecesse, não estaria aqui Ou talvez você não queira ser você A culmada tá com medo de sofrer E tem mais chance não pra se atender Se fica o brilho dela Deixa eu te dar um beijo Que coisa louca Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar A sua vida inteira da... Olha pra ver daquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir Se vem com o brilho dela Que coisa louca Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar Como é que é, Naldão? Fiquei filmando, eu tava Cabelo bem cortado Fiquei falando Daquele jeito que eu sei que voto Você gosta Mas eu te dei um papo Você não me deu resposta Tudo bem, um dia vai, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Ou talvez você não queira se mover A goada tá com medo de sofrer Eu quero ver quem tá solteiro Vai cantar aí Canta aí Não, 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 não Olha, tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar um pra te dar Se bem que o brilho dela Não se compareceu Deixa eu te dar um beijo Vamos estar no tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Quando eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira Dá noite pro dia Tá vendo aquela lua Pra que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar essa partida Se bem que o brilho dela Deixa eu te dar um beijo Vamos estar no tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira Dá noite pro dia Olha, tá vendo aquela lua Se você me pedir Eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela Nem se compara o seu Deixa eu te dar um beijo Vamos estar no tempo que perdeu Eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar O que vai mudar A sua vida inteira Dá noite pro dia Olha, tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela Deixa eu te dar um beijo Vamos estar no tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Alguém que vai mudar A sua vida inteira Dá noite pro dia Se você me arrumava, eu tava quieto no meu canto Enrique Cedês O gerador do sucesso O cara que pensa em você toda hora E conta o segundo Se você demora Vamos, Jô! Estou o tempo todo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você Obrigadão, meu lindo Valeu, Chica Neto Boa, valeu E te ama Quem é esse cara? Ei, rapaz, diga lá Vai, 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 vai Sou eu Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa os seus passos Está do seu lado Pro que der e vier O herói esperado Por toda mulher Por você ligar no perigo É seu melhor amigo Joga a mão pra cima de no pé e diz Quem é o cara? Quem é o cara, hein, rapaz? Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Ah, malandro Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz O sorriso que diz Prepara a Macedão Acajutiva Diga, diga, diga Eu concedo pra você Que te faz feliz E que te adora Queixou do seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando o voce Valeu pro brother, valeu, brigadão Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado Apaixonado te olha e diz Que sentiu sua falta e reclama Mas se ele te ama Pra cima, Macedô, vai, vai! Esse cara sou eu! Esse cara sou eu! Olha o swing, aê! Esse cara sou eu, hein, Welder? Tínhamos que comprar um violão no Paraguai Pra me pegar essa música na estrada É, estávamos no Paraguai Comprei o violão pra pegar essa música E o primeiro show foi onde que eu toquei ela Só sei que ia ter um show no outro dia Aí eu tive que comprar um violão do Paraguai Henrique Cedes O gerador do sucesso Eu não aguento mais viver assim Eu não aguento mais viver sem ela A minha vida tá tão ruim Tô me sentindo preso em uma viela Tô me sentindo feito um passarinho E tá vivendo fora do seu ninho Meu coração já não aguenta mais Volta para mim, me devolve a paz Ai, ai, Juliana Deixa de orgulho e diz que me ama Ai, ai, meu benzinho Tô precisando tanto do teu carinho Ai, ai, amor Volta para mim, eu peço por favor Ai, ai, meu bem Meu coração é teu e de mais ninguém Meu coração é teu e de mais ninguém Meu coração é teu e de mais ninguém Enrique Cedes O gerador do sucesso Essa noite que eu dei que você demorou pra dormir Eu pela casa ligou a TV Eu ouvi Você surrando Chorando baixinho pra não me acordar Se vai precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo Do dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Sou fiel a nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do seu coração Vem Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa A noite não viu que você demorou pra dormir Eu pela casa ligou a TV Eu ouvi Você surrando Chorando baixinho pra não me acordar Se vai precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo Do dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Sou fiel a nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do seu coração Então cante Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Enrique Cedês O gerador do sucesso Queria ser um peixe mergulhar no seu aquário Queria ser a carta pra marcar seu calendário Eu e você Espera pra ver Que tal a gente agora misturar a nossa cor Pra ver a combustão A química do nosso amor Eu e você Quer pagar pra ver Vem, vem Me diga Que você vai entrar na minha vida Que eu sou o seu anjo preferido Diga que eu sou seu bem-me-quer Amante, namorado Que você quiser Fala Do meu ouvido Bem baixinho Que me ama E me leva de uma vez pra sua cama Me dá uma noite de prazer Que eu faço tudo com você Vambora, não demora Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, ah, ah E aí, paixão O meu coração Paixonado De tanto desejo Eu quero ser o seu amor Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, ah, ah Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar Isso é Chicabana, meu povo Todo mundo bem Me diga Que você vai entrar na minha vida Que eu sou o seu anjo preferido Diga que eu sou seu bem-me-quer Amante, namorado Que você quiser Fala Do meu ouvido Bem baixinho Que me ama E me leva de uma vez pra sua cama Me dá uma noite de prazer Que eu faço tudo com você Vambora, não demora Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, ah, ah E aí, paixão O meu coração Paixonado De tanto desejo Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, 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 ah Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar Vambora, não demora Eu quero ser o seu amor Oh, 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 oh Tô louco pra me entregar Ah, 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 ah E aí, paixão O meu coração Tá sonado De tanto desejo Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, 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 ah Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar Tô louco pra me entregar Tô louco pra me entregar